Marvel Spider-Man 2 tá fácil fácil entre os jogos mais queridos de 2023 e mesmo cheio de polêmicas por um lado aí, por uma galera, é impossível dizer que o jogo é ruim, né? Que não diverte e tal. Na minha opinião, esse jogo é o meu gote pessoal de 2023, mas obviamente ele não é perfeito, né? Não existe jogo perfeito e hoje a gente vai falar sobre isso. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e hoje nós vamos pra mais um vídeo, né? Do quadro falhou, brilhou e tal, onde eu comento os melhores acertos, os piores erros de cada jogo. A bola da Vens é o jogo do Miranha 2 e como eu já falei várias vezes aqui, é um dos melhores jogos que eu já joguei esse ano, mas como no nosso quadro nós apontamos, apontamos os erros e acertos, obviamente nós temos o que falar dele aqui também, não vai ficar de fora. Como eu falei agora há pouco, não existe jogo perfeito, só Red Dead Redemption 2, né? Mas enfim, se você é novo aqui no canal e não tá ligado que quadro é esse, galera, antes que você pense que é um vídeo de hate e tal, não, não é isso não, tá? Todos os lançamentos que nós trazemos aqui no canal em live ou em série e tal, eu procuro dizer, depois de ter jogado, né? Algumas coisas, né? A gente faz dois vídeos, um onde eu aponto tudo o que eu não curti no jogo e outro onde eu aponto tudo o que eu curti nele. Basicamente é isso, tá? No vídeo de hoje eu vou apontar tudo o que, pra mim, não foi legal em Marvel e Spider-Man 2 e amanhã, no segundo vídeo, nós teremos o contrário, pontos em que o jogo brilhou. Combinado? É importante que você veja ambos os vídeos e depois deixar aqui também, né, no seu comentário o que você achou, se você concorda, se você discorda. É importante, é gostoso também saber o que você pensa, né? Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês e que até falei, né, na nossa análise do jogo e tal, que me incomodou, foi essa questão da americanização dos nomes dos personagens. Eu sei que isso não é algo exclusivo, né, de Marvel e Spider-Man 2, na verdade, isso tá rolando em tudo quanto é coisa relacionada a Marvel, né, num todo, mas por estar dentro do jogo e por eu não ter curtido, obviamente ele ia entrar aqui também, né? Pra quem não tá ligado, galera, tudo que existe, né, de nomes diferentes dos originais americanos em materiais da Marvel, de um tempo pra cá eles estão obrigando que esses materiais tenham o mesmo, levem, né, na verdade, o mesmo nome original. Ou seja, não existe Homem-Aranha mais, né, agora o oficial é Spider-Man, não existe Lagarto, agora é Lizard, Craven o caçador, não, agora é Craven the Hunter, né, então, estão levando isso pra tudo quanto é lado e, cara, eu não sei vocês, mas pra mim isso dá uma quebra tão grande durante o gameplay, sabe, do nada, tipo, ah, vamos ver onde o Lizard está, ah, onde o Scorpion ficou, putz, mano, é, sei lá, é algo bem pessoal meu, tá, obviamente vocês têm os comentários pra poder dizer se isso, ah, é algo que te incomoda ou não e eu quero que você comente, mas pra mim isso foi muito zoado, nós somos os Spider-Man, putz, cara, nossa, velho, fica muito zoado. É o Homem-Aranha, caramba, é o Homem-Aranha, mas não tem muito o que fazer, né, daqui pra frente, tudo quanto é material, seja ele game, série, filme, animação, tudo que for da Marvel, eles vão seguir, não tem Homem de Ferro, mas é Iron Man, putz, mano, é isso, tá ligado? Isso me incomodou, não gostei e tem que tá aqui. Outro detalhe que pra muitos é coisa besta, mas eu não curti, poderia ter tido isso, né, desde o início, é, e eu não sei, né, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 4 de novembro de 2023 e é possível que daqui pra, daqui um tempo eles tenham adicionado isso no jogo e isso aqui não esteja mais válido, mas até esse momento não existe uma forma de passar o tempo no jogo. É, cara, o jogo é lindo, é maravilhoso e quase todo o clima que existe no jogo é da hora, é, o horário do dia, né, tem horários que são mais legais que os outros, por exemplo, eu adoro o Crepúsculo, por exemplo, e também quando tá chovendo, acho muito legal, mas tem gente que gosta de jogar na noite e tal e você tem que ficar esperando, porque não existe um meio de você avançar no tempo dentro do jogo, pelo menos até esse momento, não tem uma forma nativa de fazer isso. Existe um vídeo aqui no canal onde eu mostro, né, uma maneira de burlar esses horários dentro do jogo pra você conseguir avançar na hora de forma manual, mas fora isso, até agora não tem um botão nativo, um jeito certo de fazer isso dentro do game, né, então é chato, é ruim, pode parecer besteira pra muitos, como aquele lance lá do cara que queria entrar no metrô e tal, mas é algo que eu pessoalmente gostaria que tivesse e não tem, então eu tô citando. Aqui eu vou citar duas coisas que eu achei muito interessante e muito bem colocadas também pelo maninho Gabriel, eu acho que é Gabriel, né, o nome dele, vocês estão vendo aqui, é bem conhecido de muitos aqui no YouTube, direto tá aqui com a gente nas lives, aliás, beijão no seu coração, irmão, obrigado pelo carinho, e eu vi uma colocação que ele fez no Twitter que eu achei muito interessante e eu não tinha me tocado quando eu joguei, mas na verdade é realmente, eles poderiam ter mudado isso aí e eu quero que você comente aqui se você concorda ou discorda disso. Bom, em determinado momento do jogo, o Peter, ele tá usando o traje, né, o simbionte e falha os cartuchos de teia, ele fica sem isso, mas peraí, desde sempre, pelo menos, né, que eu me lembro, né, posso tá errado, vocês podem falar aí também, a partir do momento que você tá com o simbionte, as teias são geradas do simbionte, não de cartucho. Tô errado? Comenta aí, galera, eu não tô afirmando, eu tô realmente perguntando, é isso, não é? Inclusive, elas são infinitas. Como muito bem colocado lá no Twitter do Maninho, lá nos primeiros jogos do Miranha, quando você estava com esse traje, um dos atributos era exatamente esse, você teteia infinita porque ela não era gerada mais de cartucho. Então é que eu achei que foi uma falhazinha aí, uma falta de cuidado, de atenção, não sei, né, do pessoal. Claro que é um universo completamente diferente, a gente sabe disso, mas seria mais legal, na minha opinião, se elas fossem infinitas, seria legal pra caramba. E ainda nesse mesmo tweet, outro maninho comentou um negócio que foi muito bem colocado também, que é a questão da movimentação que o Peter faz pra soltar, o Peter e também, né, o próprio Venom e tal, pra soltar as teias através do simbionte. Ela sai por cima da mão, né? Tá vendo aí? É ou não é? Olha essas imagens. Não tem essa animação no game. Se eles tivessem colocado... Galera, eu sei, é detalhe, pode parecer mimimi, eu sei, tá? Mas como a ideia é apontar, mostrar coisas que poderiam ser melhores ou diferentes positivamente, né, se mudassem, né, foi melhor e tal. Então sim, vale a pena colocar aqui também. Se eles colocassem essa animação, ia ser do caramba, não a animação padrão da teia, né, quando usa o cartucho, né? Pô, falharam nisso aí. É detalhe, eu sei, mas seria muito mais legal. Porque os caras se atentam a detalhes demais. Vocês têm acompanhado os nossos shorts e têm visto o quanto a Insomniac tem se preocupado com detalhes nesse game. E, infelizmente, né, em alguns deles aí não prestaram tanta atenção. Ou foi de propósito mesmo, sei lá, mas seria legal pra caramba se eles seguissem o que eu comentei aqui, né, o que o Gabriel comentou lá, o Maninho comentou no Twitter. Seria legal pra caramba. Os trajes que existem no jogo, realmente, galera, tem muito traje. Eu achei muito legal o lance da variação, né, dos trajes. Inclusive, isso vai entrar em um dos pontos positivos no nosso próximo vídeo e tal. Que é o lance de você poder pegar alguns trajes e fazer variações deles e tal. É muito louco e tal. Só que, caras, eu achei que vários trajes que eles colocaram aqui são trajes do jogo anterior. E eles poderiam ter feito trajes novos, né, pra colocar no jogo. Eu sei, galera, tem bastante. E a gente acaba até usando menos que cinco, se duvidar, na jogatina toda. Só que, ao invés de terem colocado dez trajes novos na versão deluxe pra, né, sugar mais grana na galera, eles poderiam ter feito trajes novos também, ao invés de colocar reciclagem dos trajes anteriores. Cara, tem vários trajes, tanto pro Peter quanto pro Miles, que vieram dos jogos anteriores, sendo que na versão deluxe você ganha mais cinco novos pra cada um. Eu sei, é um atrativo pra galera poder comprar a versão deluxe, mas eu gostaria que não tivesse, de verdade, eu gostaria que não tivesse nenhum traje reciclado, tá ligado? Eu gostaria que todos os trajes, as variações, não, perdão, todos os trajes, né, novos mesmo, dos dois personagens fossem trajes realmente desenhados do zero. Mas não é o que acontece aqui. Temos bastante trajes novos? Temos, tá? Tô reclamando de barriga cheia, tá bom? Mas já falei, isso aqui é um vídeo pessoal, muito pessoal meu, né? Eu olhei assim, eu falei, ah, mano, eles poderiam ter colocado mais trajes novos ao invés de reciclar vários que já existem nos jogos anteriores. Mas é só uma opinião. Discorda? Comenta aí. O que eu vou falar agora, talvez não sirva mais pra vocês hoje em dia, porque o jogo já teve várias atualizações, várias correções, mas eu preciso comentar mediante a experiência que eu e outros colegas tivemos quando jogamos o game pela primeira vez no lançamento, que foram aí os bugs, né, os problemas sérios com o fechamento do game. Eu tive o jogo fechado, acho que duas, três vezes. Antes da análise, eu acho que foi uma vez só. Depois, durante as nossas lives, ele fechou duas vezes. Durante as nossas lives, nós tivemos o problema do personagem se tornar cubo, do personagem aparecer sem o torso, do personagem ficar preso nos lugares. Isso já foi corrigido, tá bom? Mas, de certa forma, acabou estragando a nossa experiência durante a live, né? Nós estávamos ali curtindo o final do game, um momento emocionante e tal, e do nada o personagem apareceu sem torso, sem... Foi zoado, né? O lance deles terem enviado o game pra gente poder testar, basicamente, quase que um mês antes, né? Sim, é sinal de que eles estavam confiantes no game, E, com certeza, o jogo é maravilhoso. Mas, teve sim os seus problemas. Graças a Deus, durante o meu primeiro gameplay, aquele gameplay que está aqui gravado como série, né? Do canal, vocês vão ver que não tivemos graves problemas. Toda vez que teve um bug ou outra coisa, eu comento, eu enfatizo bastante, até mesmo pra que vocês estejam cientes que aconteceu e tal, mas, depois, isso foi corrigido. Os maiores problemas de bug nós tivemos durante as nossas lives, antes do patch de correção. Isso atrapalhou durante as lives. Então, fica um adendo, porque parece besteira reclamar de bug no lançamento, mas, convenhamos, galera, que todo jogo, praticamente, que foi lançado esse ano, cara, não sei o que aconteceu. Todos eles vieram, ou com má performance, ou com bug X ou Y, ou com esses bugs, né, que atrapalham a progressão, né? Teve um bug de Alan Wake que não deixava a galera no PlayStation 5 finalizar o game, no próprio Spider-Man, né, crachava o jogo. Então, assim, pô, o jogo não é barato, né? Todo mundo paga, no mínimo, aí, 300 conto em um game. E, imagina, você jogar um game que vá atrapalhar a sua experiência. Isso não é legal. Então, sim, a gente tem que falar. Por mais que uns tenha pego menos problemas que os outros, existiam ali problemas no lançamento, e fica aí, infelizmente, né, Marvel e Spider-Man 2 marcado também, junto de outros tantos jogos de 2023, como um game onde, no seu lançamento, ainda tinham problemas que impediam, que atrapalhavam, né, a imersão do jogador. Isso não foi legal. Galera, coisas como Peter pedindo perdão pra Mary Jane, Mary Jane OP contra os capangas do Craven, não poder entrar no metrô, tá ligado? Foram reclamações que eu ouvi muito na internet por esses dias. E, sinceramente, sendo o mais limpo e franco com vocês aqui, nada, em nada, isso me afetou, tá? Se eu for reclamar sobre isso aqui só pra ir junto da galera, de um determinado grupo, ou porque estão falando eu tenho que falar também, eu estaria sendo falso com vocês, uma vez que eu já afirmei que a ideia desse vídeo seria falar sobre a minha opinião em primeiro lugar. Então, não. Essas coisas, de forma alguma, afetaram o meu gameplay, a minha diversão, a forma com que eu vejo o jogo, e não desabonaram ele pra mim, tá? Eu só tô citando aqui no vídeo essas coisas porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão me perguntar nos comentários o porquê eu não falei desses assuntos como ponto negativo. Simples, porque pra mim não foram nada. Pra mim não foram negativos, sabe? Em nada isso afetou a minha experiência. Enfim, se afetou a sua, tudo bem. A minha, não. De tudo, né, o que eu tenho a falar de Marvel e Spider-Man 2 como pontos negativos, né? Onde eles, onde o jogo, né, falhou e tal. Esses são os principais, tá? Obviamente existem mais coisas e eu sei que vocês vão complementar esse vídeo comentando aqui outras coisas também. Não se esqueçam que amanhã nós temos um segundo vídeo onde nós vamos pro outro lado da moeda que é onde, na minha opinião, o jogo brilhou muito, tá? Conto com a presença de vocês lá também. Obrigado pelo carinho, como sempre. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. É nóis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto